Olá, meus amores! Bom dia! Manda essa preguiça embora! Muito bem! Vamos começar a nossa manhã rezando. Quando a gente canta, a gente o quê? Reza duas vezes. Vamos lá! A tia Jana ama essa música, eu sei que vocês também. Vamos lá! Abro a janela do meu coração, abro a janela do meu coração, entrego, confio, aceito e agradeço, entrego, confio, aceito e agradeço. Obrigado, papai do céu, por tudo! Vocês estão estudando, fazendo as tarefas direitinho, próxima semana tem novidades. Não é mesmo, professora Liana? Vamos aguardar? Muito bem! Nossa aula de hoje é de geografia. Corre, pega o caderno de geografia, pega o estojo, pega o lápis e atenção! Calma, que agora a professora vai explicar. Professora Jano, o que é o nosso conteúdo hoje? Nosso conteúdo hoje está, ó, aonde? No nosso livro. Antes de representar, conhecer. Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui é uma ficha. Professora Jano, o que é que tem nessa ficha? Os dados e informações que vocês vão colocar sobre quem? O bairro que você mora, a cidade que você mora. Se tiver dúvida, gente, convido o papai e a mamãe para ajudar vocês a preencher essa tarefa, ok? Isso é só a primeira. Aí nós vamos passar a página, bonito. Fez o cabeçalho? Nome da escola, seu nome, a data e as páginas. No caderno de quem? Isso, de geografia. E aí, depois que você colocou todas as informações do seu bairro naquela ficha, aqui tem, ó, informação é quase tudo. Vocês lembram, gente, quando a gente falou sobre os pontos de referência? Sobre a localização? Exatamente. É muito importante você se localizar. Vocês lembram que a professora mostrou alguns ícones? E isso, ícones são símbolos que quer dizer algum significado, quer dizer alguma coisa. Por exemplo, aqui eu tenho, ó, uma cidade ou especificamente um bairro. Aqui eu tenho, ó, uma colher e um gafo. Ali está dizendo que tem um restaurante. Muito bem. E aí eu vou deixar vocês com gostinho de quero mais. Professor, o que é que nós vamos fazer aqui? E agora vocês vão investigar e faz aqui. Vem para a outra página aqui, ó, muito legal e faz a sua tarefa. Vem essa daqui e aqui, gente, ó, olha que atividade legal. Vocês sabiam que aqui, ó, vocês vão relembrar o que vocês estudaram? E eu tenho uma dica. Vamos dar um nome para esse meninozinho, para o nosso amiguinho? Muito bem. Quando nós voltarmos para a sala, vocês vão me dizer. Professora Jona, a gente deu um nome para aquele menino. Professora Liana, nós demos nome. E aí a gente vai descobrir, ok? E aqui, gente, vocês vão recordar o que vocês estudaram. Foi sobre o bairro. Alguma dúvida? Volta o vídeo. E até a próxima, meus amores. Beijo! Beijo! Beijo!